Item de número 5, processo número 48500-00-5441-2012-35, reabertura da audiência pública número 111 de 2012, instituída com vistas à obtenção de subsídios e informações adicionais para regulamentar os procedimentos de cálculo relativo aos processos de reajuste tarifário anual das cooperativas, permissionários de distribuição de energia elétrica e dos componentes financeiros pertinentes, constantes, do módulo 8 do PRORET. Relatou o diretor Romeu Donizete Rufino. Isso aqui é um processo muito simples, porque na verdade nós já vimos a aberta audiência pública 111 de 2012, estou fazendo um resumo, e naquela oportunidade estipulamos os 30 dias para a contribuição no nome dessa audiência. A audiência, como é mencionado pelo secretário, diz respeito à incorporação no PRORET, dos critérios de reajuste tarifário das cooperativas para a profissão na distribuição de energia elétrica. As cooperativas solicitaram a extensão desse prazo por mais 30 dias, pelo menos, ainda que seja extremamente simples o assunto, eu acho que 30 dias seria muito mais do que suficiente, mas resolvemos também, que não tem maiores prejuízos, acolher o pleito das cooperativas, mas como o prazo já venceu no dia 25 de janeiro, aqui não poderíamos simplesmente estender o prazo de algo que já venceu. Por isso que está sendo enquadrado como uma reabertura, mas é tão somente para estender o prazo por mais 30 dias, a partir do vencimento, que é 25, e até, posteriormente, até em função de uma reunião que tivemos com as cooperativas, elas complementaram a manifestação delas, endereçado a mim um ofício, até sugerindo que a matéria não fosse, não precisaria, talvez no entendimento dela, ser regulamentada. Evidentemente, isso eu não vou acatar nesse momento, eu vou, aqui, estou propondo a extensão do prazo, e ao final da audiência pública, nós vamos analisar, inclusive, essa questão, e se entendermos pertinente, encaminhamos a proposta de decisão nesse sentido. Então, esse é o resumo, não sei se a Procuradoria, talvez não precisa nem se manifestar, passo, então, direto ao dispositivo de voto. Então, com base na legislação vigente do que consta do processo, voto por reabrir a audiência pública, no número 111 de 2012, com prazo para recebimento de contribuições até o dia 25 de fevereiro, aquela extensão do que eu me referi, de 2013, visando colher o subsídio de informações adicionais para regulamentar os procedimentos de cálculo relativo aos processos de reajuste tarifário anual das cooperativas permissionales de distribuição de energia elétrica e dos componentes financeiros pertinentes, constantes do módulo 8 do procedimento de regulação tarifária pro RET, e também determinar que a superintendência de mediação administrativa, ouvidoria setorial e participação pública, SMA, providencie a publicação do respectivo aviso. Eu voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Em voto com o relator, de do início de reabrir a audiência pública 111 de 2012, com prazo para recebimento de contribuições até o dia 25 de fevereiro de 2013, usando colher subsídios e informações adicionais para regulamentar os procedimentos de cálculo relativo aos procedimentos de reajuste tarifário anual das cooperativas permissionales de distribuição de energia elétrica e dos componentes financeiros pertinentes, contando o módulo 8 do PRORET. Obrigado. Obrigado. Obrigado.